Uau! Vamos chegando Para a última live do ano Nossa última live do ano Uma live muito importante Quem segue a gente no Instagram Mandou pedidos de músicas E a gente vai Atender Os mais pedidos E é isso ai Hello everyone Good evening Welcome to our live stream Today It is our last Live stream Of the year Então a gente agora só se vê Ano que vem pessoal Minha corda estourou bem Bem antes de começar As meninas estão terminando Vamos lá Falcinha da Mimi Boa noite pessoal Tudo bom? E ai como que ta o fim de ano de vocês? Muita cumilança ai Muitas festas Tudo certo Aqui tudo certo Muita chuva Nossa como ta chovendo aqui Ta chovendo ai na região de vocês Aqui choveu muito esses dias Tempestade com raios e trovões E a gente corre E a gente corre Desligar o estúdio E o pessoal entrando ali Tia Luiza Pisa E eu pego o boto do pisca pisca Já ta carregado Lila Ai já ta com 60% já Sove aqui Sove aqui Foi quebrar minha corda logo ou vou Agora pouco Ai fica desafinando Olha lá o Valcí diz que chove muito em Osasco Terra de Oxe Sove aqui também diz que ta chovendo muito É Um beijo ai pra Barra Bonita Em São Paulo São Paulo está chovendo Terra da Garoa Domingos Novaes em Floresta Ó Fiquei com vontade Tempo bom em Itanhaém Quem foi pra Itanhaém se deu bem São Sebastião Como que ta? New Jersey está chovendo Campinas está um dilúvio Portugal teve inundação essa madrugada Olha lá o Davi Marx Ae Davi Valeu dos chocolates Muito obrigada Que delicia Que que acontece se eu for uma música aqui Um choro Qual? 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 Vai eu gosto dessa Vai lá Deixa eu só acabar de afinar Maria Maria boa noite São Sebastião muita chuva Ubatuba Ubatuba deve estar então Inundada Vila Caissara na Praia Grande Sem chuva Ó é bom que pelo chat já da pra saber Onde você pode passar o fim de semana Qual parte do litoral Que ta tranquila Rio Grande do Sul está sem chuva Tem que ver Aí sim Ubatuba É ubatuba Mas to doida com a ubatuba Ai a gente adora ubatuba Adora ubatuba Agora vai ficar assim Esse bandolinho gente Não vai mais ter live Porque a edição vai ficar a live inteira Trim 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 Eu vi alguém ai que falou que a imagem ta fosca Se você quer dizer que ela ta meio embaçada Dá uma olhadinha no seu youtube Clica ali na engrenagem Porque as vezes fica no automático E se a internet não tiver uma conexão muito boa Ele abaixa sozinho a qualidade do vídeo E ai dá essa impressão Ó Fica com a vontade de esquecer aqui Um, dois, três Deixe around Para Um Um Deixe Então Um Peixe Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau . Tchau. 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 marcar uma live com os cururueiros de Porto Feliz, mas chegou a live do Natal, foi na semana. Agora a gente vai fazer uma live, ensaiar umas emboladas, uns cururus, várias coisas legais, diferentes aí pra vocês. Você viu até alguém do chat que pediu coitelinho, depois se quiser fazer a live do cururu, então tá bom. É, agora faltaram os abraços aqui, então pra Santo André, Taubaté, Senador Vasconcelos, Várzea Grande, é isso mãe? Várzea Grande. Piracicaba, Aveiro, Sorocaba City, Limeira, Esteio, meu Rio Grande do Sul, Curitiba, Vila Mariana, Camboriú, Aracaju e Indaiatuba. Errei, isso aí. Ó, então uma que foi muito pedida aqui, uma das mais pedidas, fiquei feliz, uma composição minha chamada Nobre Coração. Vamos lá, então tá? Fala dessa música enquanto ele afeta lá. Aproveitar pra mandar um beijo pra Tia Eliana e o Tio Tony, que eu acho que eles estão aí. Nobre Coração foi meu segundo chamamé e eu compus em homenagem ao vovô Rubens, que era o pai do papai, né, nosso avô, materno. E ele, eu não cheguei a conhecer, ele faleceu um pouquinho antes de eu nascer e ele era uma pessoa assim que eu acho muito incrível como assim até hoje, depois, não sei, acho que faz uns quase 30 anos que ele morreu. E até hoje, não só, não só as pessoas da família, mas quem conheceu ele um pouquinho ou muito, e a gente acabou conhecendo, hoje em dia todo mundo fala dele com brilho nos olhos e com muita admiração. Então, como ele gostava muito do Uruguai, né, se dependesse dele, nós três seríamos um grupo de uruguaias, de brasileiras, ele queria ter mudado pra lá, gostava muito do sul, do Brasil também. Então, eu compus no chamamé, em homenagem a ele, chamado Nobre Coração. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Nossos amigos levam a gente pra passear de barco E é tudo tão bonito Florido, né? A mamãe fica até com ódio das flores Não é possível A minha flor lá no Brasil Eu planto essa miserável Ela não dá flor É que as flores Eles plantam umas bolotas De flor, de petúnia E aí eles penduram Nas varandas das casas Às vezes até a cidade mesmo É uma pintura nos postes É um negócio lindo de ver É lindo, lindo, lindo E é incrível E em Woods Hole a gente já viu Foca, né? Lá que o David levou a gente pra andar de barco E vimos foquinhas E é muito gostoso É um lugar muito Tranquilo, muito bom Bom, deixa eu agradecer aqui Aos nossos apoiadores do chat Que é o Pascoal Lourenço O Ivan Saraiva Augusto O Baldo E sumiu o nome aqui O Tarcísio Pena Acho que era ele Obrigada Um beijo enorme pra vocês A Tereza Que é ali de Woods Hole Nossa, ficou a estrela na frente Do Bando Lindor Que eu vi É do microfone É esse? Não, é esse aqui Vamos ver Tereza Se agora em 2023 Se tudo der certo Estaremos aí em Woods Hole Vai ser muito bom Rever vocês É um dos lugares mais bonitos que a gente conhece Um dos nossos lugares preferidos É muito bom É muito bom É vero Então a... Não importa onde coloque A próxima também foi uma das mais pedidas Uma música do Ernesto Nazaré O clássico dele Chamada Odeon Onde é o Ernesto Nazaré Vamos lá Um, dois, três Tem uma saco, menina? Pode ir Um, dois, três 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 E aí Um, dois, três Um, dois, dois, três Um, três Um, dois, três Um, dois, três Que a gente tem de usar branco Pra pedir paz, né? Eles acham bonito isso Eles não tem lá Mas é legal Agora, o do bicho Olha, não pode comer Porque você vai comer frango? De jeito nenhum Na nossa família a gente não faz Aí a gente sempre come lentilha Olha o meldo, hein? Explica em inglês agora Do bicho que cisca Aí a gente come uma lentilhazinha Que mais tem de tradição? Lentilha pra trazer Fortuna Fortuna de Prosperidade Isso Prosperidade É, arrumou que tem gente que come dia primeiro Ou então no dia seis, né? É O Marcelo diz Doze pulos Conforme cada badalada do relógio na Espanha Comendo uma uva a cada uma Meu Deus, isso aí é Ah, vamos fazer essa Já que não vamos pular sete undas Mas você vai pular como? Doze, ele falou Ah, pula não é no mar, é só pular Mas que é só pular Não falou não Olha lá, tem semente de romã Você come uma uva por badalada A meia-noite, doze badaladas Precisamos arranjar um relógio que tenha badalada, né? É, é difícil comer as doze uvas Dependendo do ritmo da badalada Você tem que comer as doze Não pode odiar É, sem caroço Tem se uva sem caroço Se não Não dá O Gilmara diz que passou o Réveillon todo de preto uma vez E foi o melhor Réveillon Mas será que você não fez os outros? Ah, eu não faço isso Corina Ah, Corina, que horrível Será que não deu um azar aí, assim, né? De... Como é que fala? De... De... Rebateu, assim Recocheteou em outro Essa família é superciosa Zé de grãos de romã e guardaram as sementes na carteira É isso aí Eu vi uma simpatia também essa semana Nunca fiz, não sei se funciona Você pega um papel Escreve o que você deseja pro seu ano novo Aí você põe uma chave Canela Aí você dobra tudo bonitinho Enrola com um fiozinho E queima Olha Queimou, perdeu Aí depois você guarda a chave Que chave? A chave que vai dentro da simpatia com a canela Guarda onde? Onde você quiser Ah, pode fazer só Ou então folha de louro na... Folha de louro na carteira Mas essa eu nunca fiz, né? A da chave, não sei se funciona Nós estamos dizendo que nós temos tantas coisas que fazemos para o ano novo Primeiro, nós ficamos tarde Nós ficamos tarde Pelo menos até a noite Para esperar o ano novo Para chegar E nós todos usamos branco Não é branco Mas não é branco Não Geralmente não é branco Sim, geralmente é branco Porque branco representa paz para nós E paz é o que nós queremos para o ano novo Para o ano novo E nós não comemos certas coisas Como o chave Porque nós acreditamos que isso te traz mal sorte Porque o chave Muitos movimentos Muitos movimentos Muitos movimentos Muitos movimentos Muitos movimentos Muitos movimentos E nós achamos que isso vai ser terrível para o ano novo Então nós apenas comemos o chave e o chave Melordem things Muitos movimentos Muitos movimentos E não tem nas quais Muitos movimentos Muitos movimentos também aqui, já que estamos falando de energia, uma música do Jacob do Bandolim, um clássico, Vibrações, e também a gente não poderia deixar de tocar uma música dele, sendo que esse ano foi um ano muito especial nosso, em relação ao Jacob do Bandolim, como vocês já sabem, que vocês já assistiram o vídeo que eu expliquei, o depoimento sobre o dia que nós conhecemos o Del Rian, e eu toquei o Anorim do Jacob, então foi uma experiência muito legal, então vamos tocar o Vibrações, a pedido de vocês, e para também desejar boas vibrações para o ano de 2023, que é número ímpar, mas vamos torcer para o melhor. Porque número ímpar é uma sorte. Eu não gosto do ano ímpar. Mas nós somos em número ímpar aqui, três irmãs. Não, estou falando de ano. Ano de ano. 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 Então vai. Agora vamos tocar um dos mais pedidos por nosso público, chamado Vibrações, por Jacob do Bandolim. Vamos lá. Vai lá. Um, dois, três. Não. Um, dois, três. Amém. 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 Que choro, hein? Que choro. Isso aí, pessoal. Isso aí é choro dos bons. Choro de verdade. E aí, o que mais? Deixa eu mandar aqui os abraços para João Pessoa, Jundiaí, Santana da Bahia, Arlington, Texas, Houston, Imperatriz, Maranhão, Belém do Pará, Macapá, Solemar, Jacarepaguá, Alto do Rio Doce, Monsuaba, Amazonas, Peru. Esse Amazonas... Presidente Prudente, São Roque, Moca, velho. Crato, Imbituba, Chicago, Goiânia, Jaú, Paulínia, Navegantes e Israel. Nossa, a gente tem... Diante do mundo inteiro. Que legal. Tá, deixa eu ver essa. A outra bem pedida... Qual que é que eu mostrei aqui? Floreio. Ah, Floreio. Meu primeiro chanamé. Acho que vocês gostam de chanamé, pessoal. Tô achando que o pessoal é ligado no chanamé. Teve bastante pedido, mas eu tô pegando os repetidos. São mais repetidos. Os pedidos que repetiram. Vamos lá, Floreio. Agora vamos tocar outra coisa que solicitou por vocês. Se chama Floreio. Por mim. É o meu primeiro chanamé. É o chanamé. É o chanamé. Se chama Floreio. É o chanamé. E o chanamé. É o chanamé. Se chama Floreio. É o chanamé. Música 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 Que ele voltava Nessa partezinha Nessa partezinha Ele voltava tão contente No negócio Vamos lá Ai gente, é assim Ó, vamos mandar um abraço aqui Pra Arraial Do sal É isso mesmo É arraial ou arroio Arroio do sal Telemaco, Borba Quarteira, Portugal Miami, Flórida Ilhéus, Bahia Pindamoyangaba São Carlos, Brotas, Pelotas Rhode Island Betim Pirenópolis Caxias, Maranhão Santos, Caracas, Venezuela Portugal França, Porto Ferreira Divinópolis Palmeira dos Índios Moçoró Belo Horizonte Pirapózinho E Brasília Obrigada pessoal Aliás, eu vi o Alexandre aí Perguntando do encontrinho O encontrinho ficou Marcado com Daquele dia Da nossa Reunião aí com o pessoal Do fã-clube Nosso próximo encontrinho com o fã-clube Será dia 4 de fevereiro Então 4 de fevereiro É Nós Nos encontraremos Aqui em Porto Feliz Então se você não é parte Do fã-clube E quer participar Desse encontrinho Que a gente vai fazer É só dar uma visitadinha lá No apoia.se Barra Choro das Três Apoia.se Barra Choro das Três E lá Você pode escolher Um dos planos A partir de 5 reais Mensais Você ajuda A manter aqui Nosso canal Fazendo Atenção de equipamento Enfim De muitas coisas Investimento De Para que a gente possa continuar Aqui se dedicando A essas lives E tem ainda Algumas coisas Que a gente faz Que é só Para o pessoal Do fã-clube Como por exemplo Esses encontrinhos A gente fez um Agora Esse ano E agora Se Deus quiser Em 2023 Vamos fazer mais Os encontrinhos São Fechados Só para os membros Do fã-clube Porque Nós não temos condições De receber Tipo 200 pessoas Que venham Para Porto Feliz Para estar conosco Então Para ficar uma coisa Menor Mais restrita Ter menos gente A gente ter como Administrar A gente faz Esses encontrinhos Para o pessoal Do fã-clube E aí É uma chance Da gente Estar junto Da gente Conversar Vocês conhecerem A gente A gente conhecer Vocês melhor Então É Foi bem legal Esse que a gente fez Foi bem legal E o encontrinho Vai ser De novo Aqui Aqui em Porto Feliz Talvez a gente Deu um pulinho Em Itu Que fica Uns 20 minutos Daqui Mas Vamos Se programar Para estar Aqui em Porto Feliz E aí A gente Vai conversando Depois E conversando Lá no fã-clube Vendo o que vocês Vendo o que vocês Estão esperando O que vocês querem fazer Nesse encontrinho Mas a gente já está Com algumas opções De atração Agora temos mais umas Que a gente vai checar E aí se der tudo certo A gente vai conversando Vamos marcar mais uma reunião Com vocês lá No fã-clube Virtual Para decidir o que faremos No encontro da vida real No dia 4 de fevereiro Então 4 de fevereiro Estaremos aqui Em Porto Feliz Recebendo Vocês Nossos Fãs Membros Do fã-clube Falando em Encontrinho Fã-clube Gente Quem ainda não viu O sorteio Está no Youtube E está lá na plataforma Do Apoia-se Porque eu já mandei Mensagem para os vencedores São 3 E eles não me responderam Então eu não sei Se não estão vendo o e-mail Se o e-mail está indo Para a caixa de spam Então por favor Deem uma olhadinha Lá no vídeo Se você for um dos vencedores Entre em contato Tá bom? Isso aí Eu acho que era dó Elisa Achei Qual? Ah tá Então a Elisa foi pegar O acordeon E essa agora É especial Essa é especial Né, Elisa E até umas duas pessoas Para agradecer Deixa eu ver aqui Vamos ver Vamos ver Você não ia agradecer? Vou agradecer Estou abrindo aqui Que fechou Essa coisa de ter que ficar atualizando É muito chato Vamos agradecer aqui Muito obrigada Ao Edilberto Ataíde De Brasília Ele e a esposa Maria Inês Um ótimo ano novo Para vocês também Tudo de bom E aqui Muito obrigada Ao Antônio Carlos Prevideli Muito obrigada Pelo apoio de vocês Um ótimo ano Dá o iPad da mamãe Para poder abrir aqui Para mim É a letra Só Eu não enxergo Era dó É que nós nunca mais Não está com dó Se não vai esquecer Aqui eu Que eu enxergo Você enxerga aí? Enxerga Mas eu vou conseguir cantar Você sabe Toda a educação Você vê É esse tom Viu? Não está muito em cima de mim Não, está bom Vai ficar muito alto? Não Eu subi Depois eu vou pegar mais a sua voz Vou pegar mais a voz Vai Nossa, eu passei um creme no cabelo lá Que tinha um brilhante Parece que não está Sujo Sujo Que raiva Eu pensei Nossa, será que ela não lavou o cabelo Para fazer live? Lavei Lavei hoje Agora que eu vi ali no vídeo Falei, meu Deus Está meio estranho Falei, nossa, será que ela tomou chuva? Estava todo mundo pensando aqui O que que houve? Agora sabemos Foi passar um brilhante Não deu certo Brilhante? Qual que você quer? Foi um negócio brilhante lá embaixo Achei de cabelo Ah, para o corpo lhe É para passar na pele No fim nem passei Tem que ler Eu estava na pressa Ficar com um glow, assim, bronzeada Diva da praia Não, fica bem glitter Ficou brilhante Vamos lá Vamos tocar aquela música Do Jackson do Pandeiro E Sebastião Batista da Silva Que é o Rei Pelé Em homenagem ao grande Pelé Que é tão reconhecido e admirado Até hoje, né? Faz tanto tempo que ele parou de jogar Mundialmente, né? E se aposentou É uma coisa que eu achei muito legal Na nossa primeira viagem internacional Que foi para a França A gente estava tocando um festival No interior Num lugar bem pequenininho Uma cidade bem pequenininha E a gente Foi a primeira vez Que a gente foi Então está fora A gente deu uma palestra E o público Ninguém falava inglês Português, muito menos E as pessoas queriam Vim falar conosco E eu me lembro Que os franceses Até hoje Eles chegavam Chegavam para a gente E falavam Pelé Ou falavam Senar Que é o Ayrton Senar Ayrton Senar Pelé E Pelé Então eu tenho muito orgulho do Pelé Eu sempre fico emocionada Quando eles faziam homenagem para ele Nas copas Na TV E Teve uma Olimpíadas, acho Que no encerramento O Brasil fez uma Apresentação, né? Ele entrou no palco Nossa, foi emocionante Então vamos tocar essa música aqui Do Jackson do Pandeiro O Rei Pelé Pelé Então isso é em honra de Pelé O nosso famoso jogador Que passou de sair hoje E nós estamos tão orgulhos dele Tão orgulhos dele Tão orgulhos dele Tão orgulhos dele Tão orgulhos de ter um jogador Alguém que se desafia Todo dia E pode apoiar os seus limites É tão difícil de fazer E ele fez como um mestre O que é o meu amor? Eu perguntei quem é o monstro com uma bola no pé Vai ser aquele monstro com uma bola no pé Eu perguntei quem é aquele monstro com uma bola no pé A bola lhe deu dinheiro, lhe deu ovo e lhe deu fama A bola lhe colocou os maiores do sol Quem é o monstro com uma bola no pé O rei que eu é Quem é aquele monstro com uma bola no pé O rei que eu é Ele tem um dito inseto e tem um dito sacero Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro É direito campeão, o mundo é o reino da dinheiro Quem é o monstro com uma bola no pé O rei que eu é Quem é aquele monstro com uma bola no pé O rei que eu é Mas quem é um monstro com uma bola no pé O rei que eu é Quem é aquele monstro com uma bola no pé O rei que eu é Mas quem é um moço com uma bola no pé A bola lhe deu dinheiro e deu o palma de seu nome A bala lhe colocou entre os maiores dos homens Mas quem é um moço com uma bola no pé Ele tem um tipo certo e tem tiro certo Ou ele não tem defesa pra ele Não tem goleiro É de um moço e eu no mundo É o rei dos atireiros Quem é um moço com uma bola no pé É de um moço com uma bola no pé É de um moço com uma bola no pé É de um moço com uma bola no pé É isso aí Rei Pelé Eu falei em inglês aqui que eu acho incrível um homem como ele desenvolver tanto talento E empurrar os limites dele cada dia mais pra frente Chegar tão longe como ele chegou Se superar a cada dia E acho que é Uma força de vontade Uma força de vontade Uma coisa assim admirável Inquebrantável É E acho que ele e o Ayrton Senna são grandes heróis Que nós temos E acho que é importante pra um país Acho que é importante pra uma nação ter esses heróis Ter exemplos de pessoas que tem foco, determinação Que trabalham duro pra conseguir um resultado excepcional Eu acho que pessoas como o Pelé Inspiram muita gente A fazer o seu melhor A querer melhorar a cada dia Então eu tenho muito orgulho De ser brasileira assim como ele E espero, peço a Deus que ele o receba Com toda a sua luz E que ele fique muito bem lá em cima Jogando na seleção de ouro que tá lá Bom, vou tocar mais uma de acordeon, né? Já aqui Já está aqui Tá bom Olha Adivinha Escadaria? Vamos Vamos lá, gente Escadaria Um, dois Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Valéria Vamos lá, vamos lá 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 Lola, que conhece alguém. Ó, mandar um abraço aqui também para o Reginaldo Cunha e para... Abre. Tadeu Bastos. Muito obrigada aos dois pelo apoio e, claro, um ótimo ano novo. Lola, você voltou! Tem uma pessoa, acho que é Cláudio Lima, dizendo que o cachaco dele... Ai, Lola, você é um amor mesmo. Você é um amorzinho nosso. Não sei. Ah, só dá pra eu ver depois o que aconteceu com ele. Ó, mandar um abraço aqui também para Catundá, Cesário Lange, Capoeiras, Jardim Paulista, Niterói, Uba, Ibi Pocã, Buritama, Palmdale, na Califórnia, Serra Talhada, Ipa, Itapema, O Marizal, Lagedo, Vancouver, Portland, Laranjeiras, Cunha, Taboão da Serra, Jaboticabau e Quebec. Ah, eu vi aí também, New Jersey. New Jersey. Pipi, você veio aqui? A Pipi melhorou da vacina, gente. Passou a reação dela. Coitadinha. Mas ela ficou bem forte essa daí, viu? Ela é muito pequenininha. Aí a Lola tomou também essa semana. Vem aqui, Luna. Noite passada teve febre, deu trabalho, né? Ficou dolorida. Mas agora já está bem também. Nossa, meu cabelo é terrível. Mas Deus me livre, meu nenê, pega a lente maniose. Quando eu olho, eu me vou susto. Lente maniose não, né? Ele está com o palinete, está todo mundo gostando, Elisa. Ai, gente, não vai sair muito bom, porque faz tempo que eu não toco e não está regulado. mas eu preciso voltar a socar, né? É. É que quando o papai estava aqui e não socava, ele falava, pega, soca assim. Aí eu acabei não tocando. Não precisa ficar na biasa. Aí eu acabei não tocando mais. Mas eu preciso voltar, porque eu gosto muito do clarinete. A Bibi é uma pinte. Nossa, mas eu que tenho uma maluco. Uma pinte. Uma pinte. Uma pinte. Uma pinte. Caramelinha. Ela é vermelhinha, ela é ruiva. E a Lola é uma salchichinha. Ah, só a pinte. Alguém tem uma chuquinha, hein? A Bibi veio da casa do nosso técnico de som. O Ari, que foi quem fez o som para a gente nos shows com o Paulo Paulilo. O Ari mora em Ilha Bela e tem uma familhinha de pinte vermelhinhos, assim, ruivinhos. E aí eles tiveram dois filhotinhos, a Bibi e o irmãozinho dela. E aí nós ficamos com a Bibi para fazer companhia para a Lola. E é a melhor coisa, porque às vezes a gente sai, não é em todo lugar. Infelizmente, que a gente pode levar as duas. E elas fazem companhia uma para a outra. Então, foi bom. Vem, Pimpim. Vamos ver. Ah, gente. Vamos ver como que vai sair. Conto com a... Compreensão. Compreensão de todos. Então, Pimpim. Tá apertado, né, Lola? Fiquei feliz que bastante gente pediu essa música. Uma música que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito, que foi uma parceria minha, né, eu que... Essa música é do Seu Paulo e ele me convidou para ser parceira dele, Paulo Fazanaro, um grandestíssimo amigo, uma pessoa que eu tinha muito carinho, que eu gostava muito, que ele também partiu com a Roda de Choro do Céu esse ano, né? É. Bem recente também. São Pedro está desfalcando a gente aqui. Mas deixou muita saudade e então, fiquei feliz que vocês pediram essa música. Do coração ao bandolinho. Olha, vou interromper aí para falar, só porque não vou esquecer depois. Já é a terceira pessoa que eu vejo pedindo o Pix para colaborar com a live. Tem na descrição aí... Porque eu não sei qual é, eu pedi para você falar. Ai, eu não lembro, mas tem na descrição do vídeo, gente. Eu não lembro agora direito qual que é a chave, mas aí na descrição tem, tá bom? É, ele falou, até as mascotes são meninas. Aqui só tem menina, mas a carinha... Tem a mulherada reina. Na família toda, na casinha. Oi, Ronaldo! Tudo bom? Tchau, 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 tchau. E aí 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 Isso aí É, tá bom de tocar hoje. É verdade. Olha lá o comentário da Regina. Essa cabeça de tico-tico, como dizia o paizão. O papai chamava mesmo. Falava. A cabeça de tico-tico. Toca acordeão, bandolinho, clarinete. Tinha dificuldade. Às vezes esqueça alguma coisa. Tocar mais uma de clarinete, já que está aqui. Ah, eu pensei nessa aqui, então. Eu vi que pediram uma, mas eu pensei nessa. É diferente. É na hora das pedidas, Liga. Mas é o meu pedido. Não conta? Vai, vai ser bonito. Ou vocês preferem acariciano? Acho que acariciano é mais fácil pra tocar, porque essa aí eu preciso relembrar um pouco. Não tá. Semana que vem, vem o volume 2. Essa foi pedida. Fiquei surpresa. Faz tanto tempo que a gente não toca, as pessoas... Gostam. Lembraram. É... Vou tocar acariciando do meu ídolo... Ídalo. Do meu ídolo maior do clarinete, que é o Abel Ferreira. É parceria também do... Não sei se é o letrista, né, Florina? É, deve ser. Lorival faz... Façal. Mas é a música do Abel Ferreira, que é o Silvio. Então vamos lá, Lilia. Espera aí, espera aí. Muito bom nesse vídeo. Agora... Tá bom? É, abre mais. Nossa, é bastante, né? Tá calor. Espera. Agora vamos jogar uma peça do meu ídolo clarinete, Abel Ferreira. E a peça é chamada Acariciando. A peça é um afinador pra mim, por favor. O... O branco aí. O branco. É. Tá difícil aqui. Pega ele. É muito químico. Nossa, abrição. Você manda a minha linha aqui pro inteiro. Já passei super bonder. Esse aqui eu fechei o vocal agora. Quer abrir mais? Não, vai subir. Pode deixar assim. Tá. Deixa eu ver. Mais uma vez. Não, fecha um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não dá tempo. Um. Um. Dois. Vamos lá. Tchau, tchau. Amém. 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 Acariciando do Abel Ferreira, a gente gravou essa aí no meu Brasil Brasileiro, nosso primeiro disco. É verdade. Então vou mandar aqui nossos desagradecimentos porque a gente tá terminando nossa live, né? Então antes que não dê tempo aqui de agradecer, a gente queria agradecer a todos vocês que passaram... Dá um close aqui na 2 pra eu saber pra onde eu olhar. Não é útil ainda, né? Pra olhar olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Então queria agradecer a todos vocês que fizeram parte do nosso ano. Que nos deram força aí pra continuar em todos esses momentos que a gente passou. E que estão conosco aqui todas as quinta-feiras, comemorando cada conquista, cada semana que a gente tá junto. Então queria agradecer demais, agradecer demais também aos nossos apoiadores, os membros do nosso fã-clube. Muito obrigada. Muito obrigada por viabilizar muita coisa aqui do Choritas 3. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente compra algum equipamento novo, a gente tá sempre investindo e reinvestindo pra poder trazer a live com a melhor qualidade possível pra vocês. Então muito obrigada por fazerem parte disso e ajudar com que a gente possa proporcionar música instrumental brasileira gratuitamente pra milhares de pessoas aqui no YouTube. Vocês fazem parte dessa corrente. Também queria agradecer de coração nosso querido contador, o Luciano Alves, que é uma vida que a gente trabalha junto desde que a gente abriu nossa empresa lá em 2000 e bolinha, nem lembro que ano que foi. O Luciano tá sempre junto com a gente, nos orientando pra gente fazer tudo sempre direitinho, então somos muito gratas por ter um parceiro assim tão legal na nossa equipe, tão bom, tão competente. Queria também agradecer ao pessoal da oficina do Elias aqui em Porto Feliz, o Elias, o Juninho, que sempre socorrem a gente quando a gente precisa fazer manutenção nos carros. Eles são sempre muito rápidos, precisos e eficientes e generosos, são pessoas do bem. Também me sinto muito feliz e sinto que a vida foi muito legal de trazer essas pessoas pra perto da gente. E também pra Priscila, que é a veterinária aqui da Lola e da Bibi e que já socorreu a gente de madrugada. Não tem hora pra ela, a gente liga e fala, Priscila, que a Bibi está aqui querendo morrer. Aí a Priscila fala, calma, não é tudo assim. Então ela sempre socorre a gente. Um beijo, Priscila. E também pra nossa queridíssima assessora de imprensa, Carla Campos e nosso fotógrafo oficial, Flávio Torres. Então as fotos mais bonitas que tem no Choro das Três foi o Flávio que tirou. E é também um prazer trabalhar com a Carla e com o Flávio, dois profissionais de primeira. E a gente só pode se sentir de muita, muita sorte de ter essas pessoas que além de excelentes profissionais, são pessoas extremamente generosas e bondosas, de coração, de ouro. Ter gente assim perto da gente é muito gratificante e faz com que a gente se sinta o grupo de Choro mais sortudo do mundo. Então, muito obrigada. Corina, senta mais pra cá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por tudo, quanto você me fez Por nada, por nada, se mate e morre de amor Não quero parecer com nada no mundo, porque Apesar da minha vida, onde eu saí Por nada, do nada, também se nasce uma flor Com todo o seu poder de coloração e magia Tudo isso é uma questão de saber, saber viver Tudo isso é uma questão de amar, pra entender Tudo isso é uma questão de querer reconhecer Que quem sabe tudo, nada de ser Nesse compasso, mais fácil pra quem quiser viver Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado por tudo que eu tenho passado Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado por tudo que eu tenho passado Muito obrigado por tudo, quanto você me fez Por nada, por nada, se mate e morre de amor Não quero parecer com nada no mundo do ouro Apesar da minha vida, onde eu saí Por nada, do nada, também se nasce uma flor Com todo o seu poder de coloração e magia Tudo isso é uma questão de saber, saber viver Tudo isso é uma questão de amar, pra entender Tudo isso é uma questão de querer reconhecer Que quem sabe tudo, nada de ser Nesse compasso, mais fácil pra quem quiser viver Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Muito obrigado, muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Muito obrigado, muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Muito obrigado, muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Muito obrigado, muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Muito obrigado, muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Muito obrigado, muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tudo que eu tenho passado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tudo que eu tenho passado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Por tudo que eu tenho passado, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Por tudo que eu tenho passado, muito obrigado Muito obrigada, muito obrigada por tudo que eu tenho passado Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por tudo que eu tenho passado Obrigada a vocês, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada Muito obrigada! Ela te enroscou aqui no sonho. Eu acho essa música emocionante. Vem, pode vir. É verdade, pessoal. Muito obrigada por tudo. Abner, um beijo. Um beijo pro Abner. Pra todos vocês. A gente só pode agradecer mesmo. A vida que a gente tem. E depois desse período tão difícil de pandemia. Ainda mais a gente tem que agradecer. Porque nós temos sorte de estarmos vivos. E podermos viver uma vida tão boa que a gente leva aqui no Brasil. Com esse clima bom. Com comida boa. Com música boa. Então nós somos realmente abençoados. E essa música eu acho que. Tanto a letra quanto a melodia. E a energia dela. É uma música que. Que explica bem o que é o muito obrigado. Então espero que vocês tenham gostado. E tem mais. Duas, né? Dá tempo de tocar? Então vamos lá. Um pouco mais longo hoje. Os bandolinhos, essas duas? São. Então, senta mais pra lá de novo. Traz pra cá. Abaixa um pouquinho o microfone ali, ó. Que tava pra pegar o... Tá, deixa ela voltar aqui pro lugar dela. É, gente. Ah, é. Aquela da Clara, né? É. Então tem uma música que a Clara nos gravou. Que era pra ter tocado na live do Natal. Mas eu não pensei. Não pensou? Só lembrei depois. Mas, ainda dá tempo. Mas você subiu aonde aqui? Por que tá em pé? Pra poder pegar a sua voz melhor ali. Ah, tá. Não, o... Pra caber a letra inteira. Ah, tá. Então vamos lá. Ai. O bandolinho. Ah, não. Essa aqui, por que que eu tô desligando? Essa é linda, hein? Essa é muito bonita. Só abaixa aqui, então. Bom, amanhã. Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. Mas esse cara é o bichão. Saiu demais. Se quiser eu vou fazer a letra. Ah, é mesmo. Raiou, resplandeceu, iluminou. Na barra do dia o canto galegou. A flor se abriu, a gota de ervalho brilhou. Quando amanhã surgiu, nos dedos de Nosso Senhor. Agora a paz amanheceu sobre o país. E o povo até pensou que já era feliz. Mas hoje é que pra todo mundo pareceu. E o menino de Deus que já era feliz. Que nem se esqueceu. E o menino de Deus matou. E o menino de Deus matou. Mas aí é que cava, como já era feliz. E ai quem os dedos. Nosso Senhor, a paz amanheceu sobre o país E o povo ameaçou e já era feliz Mas foi porque pra todo mundo pareceu E o menino Deus saiu A tristeza se abraçou com a felicidade E com ambos cantos de alegria e liberdade Parecia o carnaval no meio da cidade E me deu vontade de cantar pro meu amor Ai, oh, gelando e gelando e gelando Na barra do dia o canto do galo ecoou A flor se abriu, a goza de orgulho brilhou Toda manhã surgiu nos dedos de Nosso Senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou que já era feliz Mas foi porque pra todo mundo pareceu E o menino Deus nasceu E o amor caiu, caiu, caiu Ele esplandeceu e abriu A barra do dia o canto do galo ecoou A flor se abriu, a goza de orgulho brilhou E o amor caiu, 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 caiu E o amor caiu, 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 caiu E o amor caiu, 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 caiu E o amor caiu, 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 caiu E o amor caiu, 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 caiu Inação, o amor caiu Eu enkoli errado Tem água? É Ai Pior que quando o engano acaba Acabou o dia Vixe maria Bom gente, vai ter mais uma? Tem mais uma ainda Mais pedidam Aquela outra não vai fazer? Fica para o volume 2, já são 11 horas, gente. Nossa! A mais pedida... Mas agora ninguém trabalha. Vocês vão ter que cantar. Tá bom. Gente, então nossa saideira aqui, muito obrigada mais uma vez por estarem conosco. Queria agradecer aqui também o tio Thiago, que está sempre aqui, dando uma força pra gente. E a mamãe, que está ali também trocando as câmeras, anotando os comentários. Não, mãe, vem aqui. Não, eu não vou na última música, só vou dar um beijo pra todos. Vira a câmera. Onde está a câmera? Meu Deus. Um beijo. Muito obrigada por todos vocês, o carinho com as minhas filhas. Muito obrigada, um bom ano, cheio de saúde e de paz. Pra gente se ver na quinta. Um beijo. Levanta os dois braços que fazem. Levanta os dois braços que estão falando. Beira? Sei lá, tenta. Todo mundo, muito obrigado por estar conosco por outro ano. Elisa está tendo um tempo difícil aqui, mas ela vai estar bem. E nós esperamos ver vocês todos durante o 2023. Nós esperamos que possamos jogar perto da sua cidade, para que vocês possam nos ver vivo. E nós esperamos que vocês tenham gostado da nossa música durante o 2022. E que os bons acordes podem permanecer em 2023. Isso aí, gente, que os bons acordes aí, os acordes... Tragam harmonia. Os acordes não, de resolução, né? Só algumas dissonâncias para 2023. Mas que a maioria seja acordes de resolução. Acesse que eu tenho que cantar. Yes Acesse que eu tenho que cantar. Acesse que eu tenho que cantar. Não tem que cantar. Vem aqui, para cantar. E tem tempo, para cantar. Ora, bate com a cabeça. Antes que eu mal cresça. Antes que eu me al imorreça. Então eu cantava Ora, bate com a cabeça. Quem é que está batendo aí? Ora bate com a cabeça Antes que o mal cresça Antes que o mal cresça Ora bate com a cabeça Corro na porta de trás O homem desce a cabeça Sem saber bem o que faz Se tiver coragem venha Sobre a fome e a pareça Ora bate com a cabeça Quem é que está batendo aí? Ora bate com a cabeça Antes que o mal cresça Antes que o mal cresça Ora bate com a cabeça Bate na porta da frente O homem desce a cabeça O homem perde a cabeça Sem saber bem o que faz Se tiver coragem venha Sobre a fome e a pareça Para bate com a cabeça Doce, doce, doce Música 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 Música